Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre rituais que são realizados em templos. Quando você vai num templo, no período da noite, você observa que é oferecido vários elementos às divindades que ali estão. E o que significa cada um daqueles elementos? Bem, primeiramente, a pessoa tem que fazer uma purificação. Essa purificação é feita com água e cantando os nomes do Sr. Vishnu. Assim, considera-se que a cada gota colocada nas mãos, cantando os nomes Sr. Vishnu, representa uma limpeza corpórea. Na sequência, é oferecido o incenso. O incenso tem a função de purificar o ambiente. Só que diferente da flor, que também tem um perfume, esse perfume do incenso, normalmente, foi um perfume fabricado. Teve todo um trabalho para se criar o melhor aroma, para poder oferecê-lo para a divindade. Logo depois, temos a lamparina. Em todas as casas, ela é continuamente acesa. Em todas as ocasiões auspiciosas, são iniciadas com o acendimento de uma lamparina. Assim como a luz elimina a escuridão, o conhecimento remove toda a ignorância. Da mesma forma, a luz da lamparina representa esse conhecimento. Por isso, nós acendemos para trazer conhecimento, que é a nossa maior fonte de riqueza. Portanto, nos tempos, mantém-se uma lamparina acesa durante todas as ocasiões auspiciosas, como testemunha de nossos pensamentos e ações. A tradicional lamparina a óleo possui um valor diferenciado, comparado a uma lamparina elétrica ou uma lamparina fluorescente. Dizem que o ghee, ou o óleo da lamparina, representa nossos vasnas, que seria acúmulos de vidas passadas. Enquanto o pavio, representa o ego. Quando a lamparina é acesa, nossos vasnas lentamente são extintos e o ego desaparece. Depois, é oferecido, água em uma pequena concha, ou um búzio. Seria como se você estivesse banhando a divindade. E se você banha a divindade, na sequência, temos um lenço, que representa uma toalha. Temos uma flor. E a flor, além de ser perfumada naturalmente, ela também representa como se fosse uma vestimenta perfumada que você estivesse oferecendo para a divindade. Temos um abano de cauda de yak, que é uma vaca que existe nos Himalaias, que tem a função de abanar a realeza e também de espantar as moscas. E, por fim, um abano de pena de pavão. Há uma curiosidade. É que, normalmente, esse abano tem que ser feito com penas de pavão que são soltas naturalmente. Se uma pessoa, ele retira a pena de pavão somente para poder fazer abanos, ou qualquer outra coisa, como uma vestimenta, é considerado que a pessoa é invejosa. E pessoas invejosas têm que nascer na próxima vida cega. E quando eu falo de cegueira, eu não estou falando do ato de não ver. Estamos falando daquela cegueira em que a pessoa não consegue ver a realidade na sua frente. É uma cegueira muito mais sutil e muito mais perniciosa. Bem, se você quiser saber mais, comenta aqui embaixo e veja também os outros vídeos, caso tenha perdido essa série. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.